Turma, bem-vindos ao canal Sítio Paraíso Muito obrigado aos inscritos, logo logo chegando aos 12.000K Vamos se inscrever, vamos compartilhar, vamos comentar Para que possam ser gerados novos conteúdos Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem breve De antemão aqui eu quero agradecer imensamente aqui A primeira pessoa que patrocinou o nosso canal Ao Gabriel Facas Vou deixar o Instagram dele mais uma vez aqui Gabriel Facas Cheguei agora de um dia produtivo, de trabalho, de um plantão Ao chegar na minha casa encontrei uma surpresa bacana Que dá nem abrir, vou compartilhar com vocês Mas quero que vocês fiquem até o final do vídeo Ajudando o nosso canal a ser impulsionado cada vez mais A vocês acreditarem no nosso canal Acredite nas pessoas que querem empreender Não queiram acreditar depois que as pessoas estejam Já alcançaram o sucesso Ajudem as pessoas a alcançarem o sucesso Para que o empreender não é fácil, não é fácil, é difícil Mas eu não vou me prolongar muito Eu vou deixar esse vídeo aqui bem rápido para vocês Vou mostrar para vocês aqui a surpresa que chegou Eu já faço ideia do que seja Não tenho certeza ainda Acredito que seja o que eu estou esperando Porém, eu vou compartilhar com vocês Essa chegada aqui, esse envio que chegou para o canal Sítio Paraíso Vou mostrar Vocês lembram de antemão, vocês lembram do sorteio Que foi feito aí pelo Pelo canal Sítio Paraíso Com apoio aí do Paraíso das Ações Com apoio do Gabriel Facas O sorteio foi ao vivo, rolou lá O Vitor foi o ganhador Porém, também ele falou lá Nas regras do sorteio, lá do Instagram da gente Lá, sigam, está aqui o nosso Instagram também Na descrição do link abaixo Que para o ganhador do sorteio Teria que arcar com o frete Teria que arcar com o frete A pessoa arcou com o frete Eu acredito que seja Eu vou abrir aqui o envio Porém, está chegando outra surpresa nesse envio Que eu não compartilhei com vocês Vai, vou mostrar para vocês Se for o que eu estou esperando Então sigam, acompanhem até o final do vídeo Para vocês verem O que é o prêmio do sorteio E a surpresa que está vindo Mais ainda, que possivelmente pode ser Para um de vocês inscritos Em breve O que vai ser aberto nesse envio aqui Deixa eu pegar aqui o envio Mostrar para vocês aqui Chegou Vou abrir ele aqui Para me mostrar para vocês Do que se trata Acompanhe aí Bom pessoal, está aqui o envio Vou abrir aqui Espero que seja o que estou esperando De antemão aqui Primeiro eu vou abrir Para poder saber se é Para mim não está agradecendo errado Mas isso aqui pessoal É uma mostra do nosso trabalho Sério De conhecimento Informação Que a gente leva para as pessoas As pessoas que acreditam No nosso trabalho Fazem com que isso aconteça Então Eu mostro um trabalho sério Dedicado Onde eu vou buscar informação Para trazer para vocês E assim As pessoas que acreditam No nosso trabalho Vou pegar só uma Tesoura aqui Para ficar melhor Porque essa faca está muito cega Olha aí pessoal Vou tirar uma por uma Vem com o meu nome Aqui ó Pessoal Era o que eu esperava Eram as facas Gabriel Muito obrigado Gabriel Muito obrigado mesmo Acreditei no teu trabalho Você acreditou no nosso Onde a gente pôde compartilhar Experiências Conteúdo Gabriel está empreendendo Também pessoal Em breve aí No ramo pet Ainda veio com as bainhas Uma dessas facas É do ganhador do sorteio Que o ganhador pediu Que fosse enviado Para a minha casa Que ficaria mais próximo A questão do frete Eu vou enviar para ele Está aqui as facas Salta aqui As três facas Vou tirar do plástico Que trabalho lindo Viu Gabriel Parabéns pelo trabalho Então para mim Mostrar aqui Para as pessoas Que assistem Acredito no nosso trabalho Ó Essa aqui é do ganhador Essa aqui é do ganhador Do sorteio E essas duas aqui Pessoal São minhas Se vocês Não sabem Eu sou Eu gosto Eu gosto De um bom churrasco Eu gosto de colecionar Gosto de ter um produto bacana Vou mostrar mais uma Que eu tenho Que eu já comprei Que veio também Do Rio Grande do Sul Ó Essa aqui é a minha outra faca Isso aqui Se chama Uma arte Dominada aí Pelos gaúchos Que a gente chama De cutelaria Deixa eu pegar A câmera aqui Ó Ó pessoal Essa daqui É a do ganhador Do sorteio Do Vitor Muito obrigado Por participar Acreditar nosso canal Essas duas aqui São minhas Que veio agora Pelo Gabriel Mandado pelo envio Lá do Gabriel Facas Essa daqui E essa daqui É a que eu já tenho Também Que eu comprei No Rio Grande do Sul Quando eu fui Em gramado Comprei lá Em gramado Tá aqui As três facas Muito obrigado Por acreditar na gente Possivelmente Eu vou ver a ideia Se eu acho Que eu acredito Que eu vou presentear Alguém Teve uma pessoa Uma vez Que pediu a minha Não, essa aqui Eu não dou Essa aqui foi Eu tinha vontade De ter Essa aqui Era a minha primeira faca Eu tenho outras Não vou mostrar agora Eu tenho outras Essa aqui foi a minha primeira Zelo ela Com muito cuidado Guardada Quando eu viajo Quando eu vou Para um churrasco Quando eu vou Para o sítio Eu levo Trago de volta Não deixo lá Essa aqui Uma pessoa Me pediu ela Uma pessoa Que me respeita Que acredita No meu trabalho Que confia Eu acredito Que eu vá Presentear ele Não sei ainda E essa aqui É do ganhador Do sorteio Então muito obrigado Muito obrigado Eu queria compartilhar Eu abrindo esse envio Do canal Aqui para o canal Muito obrigado Em breve Acredito que outros sorteios Virão Outros patrocinadores Muito obrigado Então Não deixe de acreditar Confie no trabalho De vocês Que em breve Retorno terão Então é isso Que eu queria compartilhar Para vocês O envio Dessas lindas facas Uma arte Chamada Cutelaria Foi enviado Pelo Gabriel Lá do Rio Grande do Sul Gabriel Meu imenso obrigado Aqui mais uma vez Então pessoal Não deixe de conhecer O trabalho Do Gabriel Facas Eu vou deixar O Instagram aqui O link Do Instagram Do Instagram dele Nesse No comentário Aqui nos comentários Na bio Do nosso vídeo Na postagem Do nosso vídeo Acompanhe nosso trabalho Também Siga nossas redes sociais Siga o Gabriel Facas Acompanhe o trabalho dele Ele trabalha Com venda Também desse produto Então muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau